Foi neste ponto da rua Tocantins, em Pato Branco. A colisão foi entre esta motocicleta, 160 cilindradas, e este veículo doblou. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. A rua foi fechada para o atendimento médico e a retirada dos veículos da via. No local, agentes de trânsito do Depatran e policiais militares para as providências cabíveis.